Então, há pouco ele estava falando sobre como ele enxerga positivamente o cenário como homem preto, eu tenho uma pergunta sobre isso. Você como músico negro, como você está enxergando hoje, queria que você falasse um pouco mais, a representatividade negra hoje no Brasil, como você está vendo isso, especialmente também na música extrema. Boa pergunta, eu acho que, como eu disse, eu vejo com olhos mais positivos, eu acho que mudou muito a cor da cena, era uma cena que antes era branca, simplesmente, e às vezes até você não se sentia bem estando no espaço, você fala, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que estar aqui? E sim, é importante que eu continuei, é importante que o Caio continuou e que muitas outras pessoas de outras bandas continuaram, isso que eu acho que ajudou a fomentar esse cenário. Para mim, por exemplo, a primeira referência que eu tive de música preta era do Clemente, no rock, no punk. Então, para mim, aquilo me motivava. E eu vejo, cara, desde... Eu sempre fui muito fã do Rebellion, por exemplo, o falecido Doí, um cara importantíssimo dentro da cena, que também fazia parte do coletivo preto no metal. Tem o Marcelo Barbosa, hoje, tocando no Angra. Bocaçou a camiseta aí, né, do Black Pantera. O Crespo, que é uma banda incrível aqui de São Paulo. Recomendo que vocês ouçam. Está mudando bastante o cenário. Eu poderia realmente falar de muitas mais bandas. Tem o Punho de Maim, que é uma banda punk aqui, que tem duas mulheres também na formação, formada por negros. Tem muitas bandas. A gente sempre acaba esquecendo de citar alguém. E o que eu tenho curtido é que isso tem sido uma transformação também bem natural, um pouco mais acolhedora. E acho que é importante, assim, isso ser debatido. E é importante, por exemplo, a iniciativa que o Morta fez no ano passado em colocar os pretos para falarem aqui. Lembrei da Randa Paulino também, que é uma grande amiga. Pô, a vocalista, putz, foda. Incrível. Pô, beijo para ela. Eu acho que é importante muita gente continuar debatendo isso. Essa iniciativa que você teve no ano passado, eu vejo que ela não ficou só naquele dia, né. Não ficou só no dia da consciência negra, né. Você tem promovido mais. Eu acho que isso tem que ser em tudo. Por exemplo, você vai fazer um show, pensa nisso também. Tipo, pô, vou colocar a banda com mina, colocar a banda com gente preta. Vamos pensar em ações também práticas, né. E eu acho que a gente também, num ponto, falando um pouco da questão política, né. É a gente também saber que essa representatividade, ela é muito importante, mas ela não pode ser vazia, né. Eu acho que foi ontem. Ontem, ontem, eu estava conversando com um amigo meu. Eu falei, cara, está todo mundo falando fogo nos racistas. Mas eu não vi nenhum racista pegando fogo até agora, sabe. As coisas continuam muito impunes. É importante você ter uma palavra de ordem. É importante você ter um norte para onde seguir. Mas que a gente se aprofunde também nessas questões. Entenda. E a partir do momento que a gente se aprofundar dentro dessas questões, fazer mudanças práticas, né. De forma a fazer mudanças que não fiquem só no discurso, né. Mudanças práticas, que uma dessas é o que você propôs aqui, por exemplo, hoje, né. De me trazer. E eu sei também que não é apenas pelo fato de eu ser negro, mas também é por isso. Então, eu acho que é muito importante a gente pisar firme e colocar a posição ali. E deixar a nossa cena realmente um ambiente que tem a cara do Brasil, né. O Brasil não tem uma cara europeia. O Brasil é o Brasil. Então, a cena tem que refletir o que é o próprio país. Boa. E quem quiser assistir lá, cara, no Dia da Consciência Negra, a gente lançou. Na verdade, essa foi uma ideia que partiu da Raíssa Ramos. Ela veio falar comigo, assim, tipo, pô. Pô, mais uma aí, pô. É. Ô Moita, tinha que fazer um conteúdo aí maneiro só com a galera preta do Metal e não sei o quê. E eu falei, lógico, Raíssa, o que você tem ideia? Tipo assim, ah, sei lá, você inventa alguma coisa e fala você aí. E aí, eu disse, tá, então vou pensar em algo. Eu tive a ideia de nem eu aparecer no vídeo. Porque eu pensei, cara, até a parte que eu faço, que seria introdução, encerramento, eu quero que seja uma pessoa preta fazendo, né. E aí, eu chamei a Deise Vanska, do Coletivo Preto no Metal, que inclusive tá no chat aí. Ficou muito legal. Então, assiste lá, porque é um vídeo, assim, black power total, cara. Só tá a galera lá e só gente muito talentosa que tem muita coisa pra falar. A sua fala naquele vídeo foi muito boa, Bruno, também. Pô, valeu. É importante, isso é muito importante. Pô, o Emeca, do Hibria, cara. Pô, um dos maiores vocalistas que a gente tem aí, sabe. Pô, é muita gente talentosa mesmo, assim. Eu achei muito legal. Porque, às vezes, a gente precisa ter um empurrão, assim, pra conhecer. Igual eu tive, alguém me empurrou o Sepultura pra eu conhecer, o Racionais. Mas, às vezes, as pessoas não sabem que tem essas bandas. Por exemplo, tem o Oceans of Slumber, que é uma banda gringa, né. Pô, que a vocalista é negra. Pô, eu amo essa banda, assim. E eu descobri, cara, fuçando, né. E eu acho legal a gente também fazer isso, né. E deixar, como eu disse, a cena com a cara mais do Brasil, né. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse corte. Tô aqui pra avisar rapidamente que, agora, o nosso canal está monetizado. Então, se você quiser apoiar no nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link que tá na descrição do vídeo. Clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. É, isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk. Principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá, pra você se tornar membro, é ainda mais barato. Tem diversos benefícios. É mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui. Certo? Meu muito obrigado e até a próxima.